No último sábado uma mulher foi presa, olha o cabimento gente, eu fico assim realmente assim, não sei nem, perplexo. A mulher, por si só, ela já tem o fardo de ser mãe, de carregar aí a criança no seu ventre, né? É diferente do homem que é pai, mas às vezes eu vejo assim umas notícias como essa, que daqui a pouco o Albert vai trazer, rapaz, a mulher abandonou o bebê, abandonou uma criança. Tem muito material aí desde sábado falando que inclusive ela estava tentando aí se jogar em frente de um caminhão junto com a criança no colo. Eu procurei conversar aí com os delegados, né? Com a Polícia Civil, que foi feito o registro no corpo de bombeiros também da polícia. Ninguém confirmou essa, ninguém confirmou essa informação. Mas só de, rapaz, abandonar um bebê, as circunstâncias que esse bebê foi encontrado pelo pessoal do 5º Grupamento de Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagos e também pelo pessoal do 2º Batalhão, gente, pelo amor de Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? É terrível. Terrível. O caso aconteceu lá no bairro Santa Júlia. Coloca o Albert aqui pra gente, vai. Pois é, Israel, esse caso aconteceu no final de semana aqui no nosso município, em Três Lagos. Os policiais, através do 190, foram acionados a comparecer numa residência no bairro Santa Júlia, aqui em Três Lagos, para uma ocorrência de abandono de incapaz. Foi informado que uma criança de apenas 4 meses estava chorando muito. Aí um popular acabou passando em frente dessa residência e decidiu chamar a polícia. A mãe da criança, uma mulher de 39 anos, disse que estava consumindo bebida alcoólica com o seu companheiro e quando acabaram brigando, entrando em vias, de fato, ela acabou fugindo do local. Mas a polícia acabou encontrando essa mulher e ela foi contida pelos policiais. O bebê Israel, de apenas 4 meses, estava sem fralda, estava sem roupa, onde a equipe policial acabou entrando dentro dessa residência, né? Acabou alimentando aí essa criança, acabou vestindo a roupa, colocando uma fralda aí nessa criança que estava chorando muito, né? O Conselho Tutelar foi acionado, ficou sob responsabilidade aí do Conselho Tutelar e a mãe, de 39 anos, ela foi conduzida até a Delegacia de Pronto Atendimento à DEPAC e está à disposição da Justiça. Lamentável, né?